Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Que vídeo, hein? Deus me livre Não queria estar fazendo esse vídeo não, hein? Você já acha certo? Pessoal, é o seguinte Antes de tudo, já desce o dedo no like Se você não for inscrito, se inscreva E eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui e o que vai acontecer Eu estava na minha casa, eu e a Thaís Hoje não, a gente não ia sair pra fazer investigação Recebo uma ligação desesperadora Do senhor Elio Pedindo ajuda Que a moto dele não estava funcionando E que eles tinham ido em uma lenda sozinho É isso mesmo? Agora vocês não querem conversar? É isso aí E eles foram numa lenda que eu falei que eu nunca mais ia voltar Que é a lenda da menina da televisão Eu quase não acreditei na hora Graças a Deus agora a gente já tá aqui na cidade, né? Já tá mais tranquilo as coisas Primeiramente, me explica O que vocês foram fazer lá? Agora a gente já tá tomando mais calma Eu quero que vocês me expliquem o que vocês foram fazer neste local O Henrique Que pediu ajuda Perguntou se eu não iria lá com ele Porque ele tava meio atordoado E ele queria ir Aí ele falou assim Eu falei, ah, mas chama o Thiago pra ir Ele falou assim que chamasse você Se eu não ia querer ir Porque você falou que você não voltava mais lá Aí ele resolveu me chamar Me chamou Aí ele falou assim Pra mim não te avisar Pra você não ficar bravo E a gente acabou e foi E o que vocês viram lá? Tá, primeiro, primeiro O que você achou que ia acontecer, ô Henrique? Você ia lá e ia acontecer o que? Ah, Thiago, assim, né, cara É porque Alguma coisa pra ver se eu durmo mais sossegado, cara Que eu não tô com... É, toda vez que eu faço isso Eu tô de boa dormindo Me acordo Caindo da ponte Que nem tem um negócio me sufocando, cara Aí Eu falei, o Elton não queria ir, né, cara Não bota culpa também nele, não E por que você não falou isso pra nós? Não é por que você não contou isso pra nós, cara? Você falou ontem pra mim Thiago, vamos voltar lá na lenda da menina da televisão Eu falei, ô Henrique Tira isso de mente Que a gente não vai mais nesse local Mas você não me falou O que que tava acontecendo, cara? Então, cara Aí eu disse Se eu chamar Você não ia Você falou que não queria ir mais, né Não ia Queria ir mais, não Você não vai mais Aí fica o negócio me atormentando, cara Vendo a menina direto Ah, cara Tá complicado, né, cara? Mas você tinha que ter falado pra mim O que que tá acontecendo, cara Explicado Falou, ó Como que eu vou adivinhar, cara? Eu não consigo adivinhar as coisas, velho Aí eu disse Não, vamos lá, velho Qualquer coisa Não vai ver se embora É coisa rápida lá Não sei o que Tá Olha, cara Parece que foi pior Parece que tem um negócio que Quando não é pra ir, não é, velho Mas o que? Mas me explica Eu quero entender uma coisa Vocês acharam que vocês iam lá E iam conseguir fazer o que? Não, eles Qual que é a sua O que que você pensou, assim? Foi tentar ir atrás de resposta, né Sei lá Atrás de resposta É, né, cara? Porque eu acho que Só tá acontecendo comigo, cara Aí eu fui ver pra ver se Sei lá Aí eu Cara, você sabe que A última vez que a gente foi lá Você quase morreu Você sabe disso Por isso que eu falei Que eu nunca mais ia voltando nesse local Eu falei que eu não queria perder a minha vida E não queria perder a vida De nenhum amigo meu De nenhum companheiro meu Então Vocês dois fez errado Fez errado Vocês sabem que Vocês não podem ir sozinhos Em meus locais Primeiro de tudo Eu não sei nem como Que esse celular pegou lá E se não tivesse pegado O que que vocês iam fazer? Vocês gravou? Vocês não parou Pra pensar na consequência, gente? Vocês gravou? Vocês gravou Vocês gravou Fizeram um vídeo? Fizemos um vídeo Explicando a situação Com o Henrique falando O que que tava acontecendo com ele E o que que aconteceu Com vocês? Ficaram desesperados lá Ah, cara Logo no começo lá Começou Aparecer coisa A televisão ligou Mas o Hélio Não chegou a ver Que ele tava Mais na frente, cara E a menina apareceu A menina apareceu? Apareceu E aí Começou a aparecer barulho De um lado De outro, cara E aí nós Queríamos ir embora Tentou ligar a moto E não ligou, cara Vocês conseguiu filmar tudo isso? Filmou? Filmou Editor, deixa a cena deles aí então Que eles conseguiu filmar isso daí Eu ainda não vi isso, pessoal Você também viu a menina, Thaís? Eu vi Tava na beirada da ponte Vocês viram também essa hora? Eu vi Você viu lá, né? Até você tentou também ligar a moto E ela não pegou, né? Sim, cara Aquilo da moto foi coisa sobrenatural Porque depois pegou do nada, cara Depois pegou do nada, cara Eu pedi pra Deus Falei Deus, nos ajuda a sair daqui E a moto funcionou, cara Você acha que você pegou ela pela câmera, Thaís? Eu acho que sim Não sei Na hora eu assustei ele Agora eu vou Agora eu vou falar uma coisa pra vocês Pra vocês Você quer voltar nessa lenda, hein? Eu quero que você seja sincero comigo Se você quiser Eu vou com você nessa lenda Eu converso com a Thaís Pra ela ir com a gente Eu converso com o Hélio A gente vai nós lá A gente é A gente é uma equipe, gente A gente é parceiro Vocês dois são novos nesse ramo Vocês não têm tanta experiência Pra vocês ainda ir numa lenda sozinho A gente não tá brigando A gente tá aconselhando, entendeu? A gente quer ir Eu quero ir lá, Tiago Pra descobrir alguma coisa, né, cara? Só comigo? Será que ela quer dizer alguma coisa? Eu não sei Não Tá conseguindo entender, cara Eu vou Eu não vou prometer pra você Que a gente vai agora Mas eu vou ver um dia certo Pra gente estar voltando Nesse local Na lenda da menina da TV Eu prometo pra você Que a gente vai tentar Fazer uma investigação Tentar descobrir O que que tá acontecendo com você Tá certo, cara Até eu Tava pensando Qualquer coisa Nós apagava o vídeo e tudo E aí você não ia ficar sabendo, né, velho? Mas Foi como a moto lá Não quis pegar lá E o Hélio A sorte ainda Que o Hélio Levou o celular, cara Esses dois, tá isso Eles iam apagar o vídeo ainda Pra nós descobrir Seis dois é terrível, hein, cara Gente, olha Eu vou falar pra você Eu espero Que isso não aconteça mais, gente Eu fui com o Henrique Porque se eu não fosse com o Henrique Ele ia sozinho, entendeu? Bom Não é fácil Graças a Deus Tá tudo bem Ninguém se machucou? Graças a Deus Vocês conseguiu ligar pra mim Gente, pelo amor de Deus Que isso não se repita mais, hein Agora não adianta mais, gente Agora já foi Que sirva de aprendizado Espero que da próxima vez Vocês venham conversar comigo antes A gente achou também Que não teria problema Assim, por causa do horário, né, Henrique? É, né? Não foi tão tarde Foi tarde, mas Tudo pode acontecer Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Vou deixar o link Na descrição Vou deixar o link Eu e a Thaís gravou Indo resgatar eles Eles falaram que gravou A gente vai deixar o link aí também Qualquer Eu acho que esses caras Estão de armada comigo, hein É isso aí, galera Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Fui Não esquece de deixar o like